Olha só, moradores relatam incêndio em terrenos da região, em Carmo da Cachoeira. O registro foi enviado pelas redes sociais e o fogo atingiu terrenos próximo ao cruzeiro lá da cidade. Olha só, olha o fogo aí. Há relato de muita fumaça do local. Já era um outro ponto no sul de Minas. Você tá vendo aí, bombeiros combateram incêndios também no Parque Estadual da Serra do Papagaio, entre a Lagoa e a Iuruoca. Equipes trabalharam junto com brigadistas e voluntários. O helicóptero Pegasus fez o apoio aí pra poder acabar com as chamas. Infelizmente é muita área queimada.